O principal suspeito de atacar uma vizinha e matar uma criança aqui na Grande São Paulo. Moradores disseram que as brigas entre os vizinhos eram constantes. Nós temos reportagem. Os vizinhos contam que a região da cidade é considerada tranquila. A casa fica em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ela ficou interditada e vários peritos analisaram o local. Essa semana eu estava aqui para alugar esse quarto que tem lá para os fundos lá. Aí hoje quando eu passo aqui, caí com essa tragédia que aconteceu aí. A polícia recolheu provas na casa e acredita que um vizinho cometeu o crime. Antônio Gomes de Souza Sobrinho, de 53 anos, foi preso em flagrante, suspeito de ter asfixiado Rebeca, de 6 anos, com solvente. O pai da menina chorava na delegacia junto com outros parentes. Quando ele chegou em casa, depois de uma jornada de trabalho como motorista de aplicativo, encontrou a filha morta e a namorada caída no chão. Ele também prestou o depoimento. Os familiares ficaram esperando os depoimentos na delegacia e não quiseram gravar entrevista. A namorada do pai da criança passou mal, precisou ser socorrida e encaminhada para o hospital. Depois de recuperada, o depoimento dela também será importante na investigação. A polícia quer saber se a mulher foi vítima de abuso sexual. A delegada do caso diz que havia desentendimentos entre os vizinhos e as brigas podem ter motivado o crime. Segundo os investigadores, o suspeito já tinha passagens por homicídio, roubo e furto.